E isso aí, torcedor palmeirense. Pessoal, é o seguinte, olha só, hein? Gabriel Veron pode estar testado para positivo, a gente precisa analisar e ter certeza se é isso mesmo, mas a informação de quem vem é boa, é boa mesmo. E a gente tem aí o Mina, muita gente falando do IR Mina, grande zagueiro que passou por aqui, campeão brasileiro absoluto na CEP, é, torcedor. Mas será que o Palmeiras traria para esse ano? Acabou de trazer dois zagueiros? Eita, tudo isso após esse recado. Fala galera, o vídeo de hoje é patrocinado pelo futebolteangame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito, com campeonatos online e jogando com emoções de uma partida real. Entre no jogo, crie seu time, personalize seu estádio e jogadores. Treine seu atleta, colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas. Torne-se o melhor, acesse agora o site e convide seus amigos para ganhar recompensas. Isso aí família palmeirense, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, eu sou o Rodrigo Carta, aqui do Carta na Rede, então não se esqueçam, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se também e coloquem o comentário aqui embaixo, o comentário de vocês é muito importante. Assim que possível, eu já vou aí comentando o comentário de vocês, beleza? Pessoal, como vocês viram, o Futebol Team Game está on, está online, você fazendo cadastro pelo meu link, você já ganha 200 pontos de energia, beleza? Aí você já sai na frente e eu já passei meu time para vocês. E eu tenho um outro vídeo que eu vou trazer aqui para a gente montar junto esse time, vai ser show de bola, fechou? Família palmeirense, então é o seguinte, a gente tem algumas informações, né? O Gabriel Verão, ele colocou uma imagem, ele colocou no seu Twitter, né? Ele tweetou um esquema lá um pouco emblemático, aí está lá, né? Verão e tal, triste demais e colocou as carinhas de triste, né? Então muita gente já começou a comentar, né? E falar, pô, será que ele está doente? O que será que aconteceu? E agora à tarde, o Zé, do Verdão MVVC, o Zé, lógico, vocês conhecem, eu sempre falo do Zé aqui. O Zé, ele trouxe essa informação, confirmado. Em primeira mão, o MVVC, infelizmente, confirma que o Gabriel Verão está com tal, tal, tal a doença. Mas um problema para o Abel. E algumas pessoas vieram falando que isso daí não seria ele doente, mas seria porque ele tinha um técnico que trabalhou com o Gabriel Verão na categoria de base do Palmeiras, que é o Carlos Amadeu, treinador da seleção de base. E ele faleceu, né? Ele está muito triste com o falecimento do treinador dele. Então é assim, como o Palmeiras demora para se pronunciar, então a gente fica na dúvida, começa a gerar boatos, a gente fica tentando entender, a gente pergunta para um, para outro. Aí tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra coisa. Então a gente precisa, aí infelizmente a gente vai ter que aguardar para entender, né? Mas pela informação do Zé, eu não desacredito. Ainda mais pelo momento que a gente está vivendo e os problemas que aconteceu essa semana, com o surto que está rolando na SEP. A gente está passando por esse problema. E isso daí vai acabar pesando uma hora. Vai acabar pesando. Já está e vai pesar para outros jogadores, né? Então eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, beleza? É, torcedor palmeirense. E aí, você gosta do Mina e R Mina? Putz, eu gosto. Para mim foi um dos melhores zagueiros dos últimos anos, junto com o Gomes, né? Que passou aqui na SEP. Pessoal, então é o seguinte, está rolando um boato, muita gente passando essa informação, isso daí rolando em grupos e principalmente informação, né? Que acabou surgindo no Twitter, porque lá é a horta da discórdia e de informação. Então, algumas pessoas começaram a retweetar aí. O tio do menino, né, do IR Mina, do Mina, é o Jair Mina. E ele falou, né, um pouco do Palmeiras, um pouco do Mina aqui. Ele colocou essa foto, aonde está ele, está o Matos e está o Mina. E ele está colocando diversas fotos do Mina no Palmeiras, da época que passou aqui. Então, muita gente está começando a desconfiar que o Palmeiras possa pensar numa negociação aí para o ano que vem. Mas, eu fui fazer uma busca para tentar entender um pouco do Mina. E é o seguinte, o jogador, ele está na Inglaterra, ele está no Everton, né? Ele está com 26 anos de idade e o contrato dele vai até 30 de junho de 2023. E hoje ele está custando 20 milhões de euros. Bom, eu acho que dificilmente o Palmeiras pagaria 20 milhões de euros aí para o Mina, a não ser que ele esteja muito descontente e possa tentar uma negociação com o Palmeiras ou, quem sabe, um empréstimo. Mas isso não vai acontecer agora. Essa semana eu trouxe para vocês que a gente teve o fechamento da janela de jogadores estrangeiros. Não ia falar europeia, mas na geral, é no geral mesmo, jogadores estrangeiros. E isso daí acaba dificultando um retorno do Mina. Agora, o Palmeiras teria que esperar, o Mina teria que esperar para tentar aí um empréstimo, uma boa negociação. A gente tem algumas coisas que são legais do Mina. Ele é um cara identificado com o Palmeiras, com a torcida, foi campeão aqui. Ele saiu depois. Um puta jogador, ele jogou demais aqui. Um cara que se entregou desde o primeiro momento dele dentro do Allianz Parque. Ele ia lá, ele chegou na apresentação dele. Na hora que ele foi conhecer o Allianz Parque, eu me recordo disso, ele tirou o tênis, entrou descalço, ele falou que é um tapete, aqui não sei o quê. Ele foi muito feliz, eu lembro até o primeiro jogo dele contra o Sport, no Campeonato Brasileiro de 2016, o Diego Souza reclamando muito do Mina. Então, ele é um cara, meu, que ele vem com muitas expectativas. E expectativa, nem sempre, ela é atingida. Então, alguns pontos contras que a gente pode ter aí, é isso. É a gente ter essa expectativa do Mina, ele chegar e não atender. Só que ninguém contrata imaginando isso. A gente contrata um jogador, pensa o time, o clube, o Palmeiras. E a gente, quando vê que está negociando, a gente torce para o cara chegar, vestir a camisa, honrar e jogar muito. É isso que a gente quer e é isso que eu acho que se o Mina viesse para o Palmeiras, daria certo. Por que o Palmeiras contratou esses dois zagueiros agora? Porque a gente está no meio de uma confusão aí, tem gente ficando doente toda hora. O Palmeiras precisava repor a vaga do Vitor Hugo. O Mina não era realidade ainda. Talvez vire, talvez seja um boato somente do tio dele para dar aí uma bombada, sabe? No Mina, deixar o Mina em evidência, aparecer para o torcedor palmeirense, aparecer aí nas mídias, jornais falando, a gente divulgando. Mas o que ele postou, ele postou. E não foi só uma foto, foram várias. Várias fotos do Mina com o Gabriel Jesus, o Mina com o presidente do Palmeiras na época, que era o Paulo Nobre. Então ele colocou muita informação aí mesmo, né? Ou matando a saudade ou para divulgar o jogador. A gente não sabe bem, mas está aí, né? A informação está aí, vamos estar aí e vamos torcer para o Palmeiras de alguma forma ou outra poder aí se dar bem numa possível negociação. Fechou, pessoal? Então é o seguinte, caiu de paraquedas, se inscreve, deixa o like, clica no sininho e comente. Gabaritou? Fechou? Não se esqueça, está rolando o sorteio de camisas originais, tá? Então se inscreve aqui no link na descrição, no canal do Sérgio Delceis, o link está aí embaixo, se inscreve lá, que vocês estarão concorrendo a esse sorteio também. Fechou, família Palmeirense? E não se esqueçam de clicar aqui no link do Futebol Team Games, que você, Team Games, que você consegue jogar aí de graça. De graça, ganha ponto, cara, é show de bola. Fechou, família? Tamo junto, vamos nessa. Um grande abraço para vocês e um ótimo começo de semana para todo mundo aí que não seja uma segunda-feira braba, porque normalmente segunda-feira é braba, é embaçada. Então voltamos com mais informações quando possível. Fá? Jô!